Olá, eu sou Melissa Lorange e este poderia ser um dia dos mestres mais feliz. Eu juro pra vocês que eu queria ser uma pessoa que tá parando de falar de política neste momento, tenso que vivemos. Uma pessoa que vai falar de outros assuntos, que vai deixar a timeline leve pra você. Uma pessoa que vai discutir sobre problemas sociais que não envolvam esta eleição de 2018, especificamente esse segundo turno. Mas eu não posso. Eu não posso. Porque nesta segunda-feira, dia 15 de outubro, comemora-se o dia do mestre. E se você não sabe, Melissa Lorange é uma professora. E não dá pra falar de outra coisa que não seja a eleição, quando a gente é professora, no 15 de outubro de 2018. E se você está cansado ou cansada, tá, de ouvir assuntos políticos neste canal, volte em novembro. Porque provavelmente, até lá, eu vou continuar falando sobre política. Porque eu não consigo sair disso. Porque é um negócio que está atravessando a minha vida, a vida das pessoas à minha volta. E eu não posso ignorar isso pra falar de outro assunto. Pois bem, você deve estar me perguntando. Mas, Melissa, ó, Melissa, por que é tão importante assim, neste 15 de outubro, dia dos mestres, debater a tal de segundo turno da eleição? Eu te conto, meu amor, porque sim, em 2019, Jair Bolsonaro for o presidente do Brasil, a gente que trabalha com educação está terminantemente fodida. E as razões são diversas, vamos começar com a mais óbvia. Jair Bolsonaro aprova o projeto Escola Sem Partido. Que nada mais é do que o projeto Escola com um partido único, né? Porque se você está, até agora, em 2018, acreditando que dá pra dar uma aula sem ter partido, sem falar sobre política, sem ter ideologias, você não entendeu nada do que é uma aula. Todos os discursos são políticos, são sociais e têm um lugar de fala. Todos. Todos os discursos são atravessados pela história da pessoa, pela formação da pessoa, e por sua posição política, inclusive quando ela tem que deixar a sua posição política neutra. Isto é uma decisão política. Embora os defensores do Escola Sem Partido acreditem vermelhamente que existe uma doutrinação esquerdista na educação brasileira, isto não se prova nas próprias eleições. Porque se nas escolas brasileiras tivesse doutrinação comunista, não teríamos tantos deputados que não são comunistas eleitos todos os anos, em todas as eleições possíveis, mas... Não precisa ser um gênio, não precisa entender de educação pra saber que este argumento é uma falácia, é uma idiotice sem tamanho. E se você concorda com isso, não tem outra coisa a não ser que você é burro. E que talvez, apenas talvez, o professor esquerdista poderia ter te doutrinado pra você aprender alguma coisa que você não aprendeu é porra nenhuma na sua vida escolar. Pois bem, damos prosseguimento ao risco à educação que Jair Bolsonaro representa quando... Passou um inseto aqui, vocês viram? Passou aí pela tela? Passou agora, enfim. Continuando. Jair Bolsonaro representa um risco à educação quando ele diz que não há necessidade de um ministério da cultura. Mas que a pessoa está na cultura? Está na cultura, né? E se você acha que educação não está atrelada à cultura, você não tem nada nem de educação, nem de cultura, né? Provando mais uma vez que você não tem nada de nada. Se nós não temos um ministério da cultura que consegue, com o seu poder de ministério e não de secretaria, organizar a já... o já ridículo e pouco investimento que nós temos em cultura neste país para a manutenção, inclusive, de museus e de centros de arte, não adianta educar as crianças porque elas não vão ter uma educação libertária. Não existe uma educação de qualidade sem arte e sem cultura, tá? Se você acha que assim funciona, você acha errado. Você deu uma olhada nos principais centros de educação do mundo, eles estão intimamente ligados à cultura. Bom, a próxima questão precisa de um pouco mais de atenção porque ela é um engodo para as pessoas, que é a ideia de uma educação à distância ou de um homeschooling. E aí a gente tem que parar um tempo e discutir por quê que homeschooling, que educação em casa, não é uma boa ideia. Quando as pessoas pensam em homeschooling, em educação em casa, em educação à distância, elas sempre pensam em como os filhos dela perderam tempo na escola e como os filhos dela não aprenderam empreendedorismo ou até como os filhos dela sofriam no ambiente escolar. Raramente ela pensa no fim dos outros. Raramente ela pensa nas pessoas que precisam do processo de escolarização para se desenvolver. Raramente elas pensam nas pessoas que fazem refeições completas nas escolas. Porque quando a gente permite o homeschooling, não é só para você deixar o seu filho em casa e que ele socialize em outros ambientes de socialização, como um cursinho de inglês ou o futsal. A gente está falando do direito das mães que trabalham 12 horas por dia de ter certeza de que durante 6 horas a criança, o filho e a filha dela estará num ambiente vigiado, protegido e com alimentação. Você pode criticar muito a escola, eu também critico por mim, a gente diz, por um dia a escola fazia outra. Mas quando você vai a uma escola pública, quando você vai num ambiente desse, você entende como o processo de escolarização, como ter aquele espaço institucional, como ter aquele lugar de recebimento dessas crianças é extremamente importante para as famílias mais pobres. E quando as pessoas virem e dizem que a educação vai ser à distância, a gente sabe perfeitamente quais são o público-alvo dessa educação à distância. São as crianças. Porque você não entende que quando a criança está na escola, obrigatoriamente, como manda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela não está trabalhando. E que não vai existir nenhum órgão que fiscalize se essa criança no homeschooling, na educação à distância, está ou não trabalhando naquelas seis horas. E por fim, eu vou defender muito o meu próprio pirão, tá? Porque farinha pouca é meu pirão. Primeiro, deixa eu te contar uma coisa. Eu sou professora de rede pública de Magé. Um quinto do meu salário, um quinto do meu salário, vem do FUNDEB, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Que é uma lei criada pelo Fernando Raidade, por um acaso, que é de enorme investimento de dinheiro público na escola pública. Sabe quando você defende lá, vestido de verde e amarelo, batendo panela, eu quero mais saúde, eu quero mais educação. Então, a parte do Mais Educação, inclusive é um projeto que existe por causa do FUNDEB, vem com esses investimentos públicos. Que são lei, mas que podem ser retirados a qualquer momento. Porque o candidato da extrema direita diz que vai reduzir os gastos públicos. Inclusive os de saúde e educação. Inclusive o FUNDEB. Então, eu não sei se a partir de, por exemplo, fevereiro de 2019, eu vou receber um quinto a menos do meu salário, os meus alunos vão ter menos comida no prato do refeitório deles, se a gente não vai ter livro, se não vai ter repasse de material escolar. Tudo isso vem com o FUNDEB. Se eles vão ter ou não um contraturno do Mais Educação, porque isso também está atrelado ao FUNDEB. Então, assim, não existe nenhuma possibilidade de eu, como educadora, não defender a candidatura do Fernando Haddad. Isto é uma declaração de foto. E se você está assistindo esse vídeo, está pensando, ah, acho que eu vou estar no grupo, porque tanto faz. Não tanto faz. Se você tem o mínimo de preocupação com a educação pública básica e superior, básica e superior, se você tem filhos, irmãos, primos que vão fazer a universidade pública no futuro, se você não tem dinheiro para pagar uma escola privada, ou conhece pessoas que não têm esse dinheiro, que querem colocar numa escola pública de qualidade, você vota no Fernando Haddad. Você não vota no Jair Bolsonaro. Porque se você vota no Jair Bolsonaro, porque se você vota no Jair Bolsonaro, você vota num projeto de sucatinhamento da educação. E que vai deixar um monte de criança sem proteção no meio da rua. E que pode parecer uma ótima ideia para você, que é de classe média, mas que atinge diretamente os mais pobres. E as escolas públicas para os mais pobres. Não tem como você defender mais educação. E não votar no candidato que criou um programa chamado mais educação. Visite uma escola pública perto da sua casa, pergunte sobre os investimentos do FUNDEB, pergunte sobre mais educação, pergunte sobre como a escola pública se desenvolveu nos últimos 10 anos para aquela professora que trabalha há muito tempo. Ela vai dizer duas coisas. Que o público mudou muito, que está muito mais difícil de dar aula nessas escolas. Sabe por quê? Porque agora nós temos universalização do ensino. Você sabe o que é universalização do ensino? É colocar dentro da escola todos os corpos e todas as pessoas que não eram permitidas estar ali. Os mais pobres, as pessoas com deficiência, as pessoas que antes trabalhavam e que agora não podem mais trabalhar porque existe uma lei que obriga a mãe, o pai, a avó, a tia a colocar as crianças de 6 a 17 anos na escola. E que se ela não estiver na escola, esse responsável responde legalmente. A gente não quer esse retrocesso. A escola está muito difícil da aula, está muito difícil. Essas pessoas novas... Essa nova clientela da escola é desafiadora, é desafiadora. Mas nós somos profissionais e temos que enfrentar esse desafio. Não dá para você achar que a culpa da queda da qualidade na educação é das pessoas que estão estudando agora. Isso é muito cruel. Enfim, era só isso que eu queria dizer. Obrigada por ouvir. Curta e compartilhe esse vídeo com seus colegas, principalmente com seu colega educador que pensa em anular o voto ou votar no Jair Bolsonaro. Isso é uma péssima ideia para a gente que apoia a educação. Eu estarei de volta aqui na sexta-feira, na segunda, pelas próximas semanas, tentando mais um pouco falar com vocês sobre o perigo do momento político em que nós estamos. Obrigada. E agora eu vou sair por ali, pela esquerda. A minha esquerda. Para vocês verem se é pela direita, mas para mim é a esquerda. E é isso que importa, que o canal é meu, minha direção que interessa. Tá bom? Tá bom. Tchau. Então, se você é uma pessoa que sempre acompanha esse canal, você notou que semana passada nós não tivemos vídeos. Na verdade, eu estava muito mal com tudo o que aconteceu na eleição. Eu fiquei muito abalado, porque meus amigos também ficaram muito abalados. Não foi nada fácil para mim, eu não tive condições emocionais de produzir. Mas durante essa semana eu olhei bem para mim mesma e falei, mim mesma, você não vai se abalar, bicha. Ainda nem começou a ditadura e você já está desistindo. É assim que você disse que vai ser uma guerrilheira? Cá estou eu.